O Ney Desculpa Isso é uma visita importante Aham Estarem visitando a gente O Ney Ah, o Ney? O Ney Irmão massa O Ney massa O irmão do nosso amigo Ratinho O irmão do nosso amigo Ratinho Muito obrigado, Ney Amei, beleza? Depois que você vai fazer julgamento nosso Isso Nós estamos entrando afunado Se dá pra você marcar na hora de perdoar o Ratinho, dá? Sim Vão cobrando Vão cobrando Vão cobrando Vão cobrando Obrigado, Leonardo É? Você que gosta de mulheres maravilhosas, mulheres bonitas Quem que não gosta? É você o mais mulherinho É eu, né? É você e o galerão da baguigada, né? Os dois? Eu, o maestro Mas você, você falou pra mim assim, eu gosto só de mulheres bonitas, charmosas, mulheres chicas, chiquitas, quem não gosta? Mas eu falei as mulheres feias, você falou, você fala mesmo? Não, eu quero ver o seguinte, eu gosto de mulher bonita, mulher tirosa, mulher feia, que eu lembro comigo é na pedra. Não, não perdoe, né? Não, mulher feia, que é tanta moralidade, né? Mas tá muito radigado, né? É uma mulher feia o que dá pra dar uma chance que é boa. Não, 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 não. Mas é o seguinte, não existe mulher feia, a gente sempre era citado para o pé torto ser um chinelo velho, não existe mulher feia, cada mulher com a sua, com a sua boniqueza, mas as suas namoradas, 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 você classificada com as mais feias, ou chiques, bonita, chique, bonita, interessante, bonita, interessante, mulher inteligente, primeira vez, vou andar só com você agora, Essa é só boa para mim, a nossa música de trabalho, a música de trabalho, ela está tocando em todo o Brasil, agora vou mostrar ela para vocês, está tocando a jananha também, essa música, localizadora, Não é que eles, mas é que eles, então me ajude, Se aconteceu, eu não fui eu Eu sei, não sou o céu Se matou, se te enganei Tô dividida, eu terei que te esquecer Não se engana, se engana, só eu não sou o céu Eu não aceito, sinto hoje, sinto de mim Mande um localizador, pra crescer e sintonizar Qualquer prova desse amor, é o que eu preciso Falo no meu coração, é só ele, é passageiro Que o nosso amor é de almoço, pra durar a vida inteira Mande um localizador, pra crescer e sintonizar Qualquer prova desse amor, é o que eu preciso Falo no meu coração, é só ele, é passageiro Que o nosso amor é de almoço, pra durar a vida inteira Se me enganei, se te enganei, se te enganei Não se enganei, se te enganei, se te enganei, se te enganei Eu não sei, não sei, não sei, não sei Mande um localizador, pra crescer e sintonizar Qualquer prova desse amor, é o que eu preciso Falo no meu coração, é só ele, é passageiro Que o nosso amor é de almoço, pra durar a vida inteira Mande um localizador, pra crescer e sintonizar Qualquer prova desse amor, é o que eu preciso Falo no meu coração, é só ele, é passageiro Que o nosso amor é de almoço, pra durar a vida inteira Localizador, amanhã pode ligar na rádio e pedir essa canção